Boa tarde a todos e todas. Vamos começar mais uma atividade aqui da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do INPA. Agora a gente vai ter a alegria de reprisar um filme que a gente passou no começo da semana, que é chamado Novas Espécies, a expedição do século, que é um filme que fala sobre uma expedição de um grupo de pesquisadores aqui no INPA. E também de técnicos de campo para uma área remota, de altitude, que ainda não havia sido explorada aqui na Amazônia. E essa expedição foi acompanhada por uma super equipe de filmagem, o que culminou nesse produto, que é uma forma bem legal de mostrar os desafios dos trabalhos de campo nessas áreas isoladas aqui na Amazônia e as dores delícias dessas expedições. Essa expedição foi realizada e organizada pelo Mário Conrado, que é um pesquisador aqui do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, um super orbitólogo que tem uma curiosidade particular por essas áreas de altitude aqui na Amazônia. E o filme só vai ficar disponível por algumas horas no YouTube, então convidem os colegas que ainda não assistiram, porque vale a pena ver, enfim. Não é sempre que essa possibilidade vai estar acessível. Antes de colocar o filme, eu quero lembrar que hoje é o último dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e que durante essa semana foram gerados vários produtos, né? sobre diversos conteúdos, sobre a produção científica aqui do INPA, sobre o que os laboratórios fazem, sobre o que os pesquisadores trabalham, quais são as linhas de pesquisa, e que esse material está todo disponível agora na plataforma do YouTube do INPA, também pelo Facebook. Então, é um material que pode ser acessado, tirando essa parte do filme todo, ele pode ser acessado, e agora é um material de consulta e compartilhamento. Então, quem não pode acompanhar durante a semana da atividade, pode agora rever e dar uma olhada nesse acervo, que é super bacana. E eu também quero relembrar que hoje, após o filme, às 16 horas, a gente vai ter um sarau de fechamento dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ser uma live direto ao lado da Casa da Ciência. É um espaço super bonito de visitação aqui dentro do INPA, e vai ter a presença de vários pesquisadores, de artistas, de músicos. Então, vai ser um momento bem especial para fechar todas essas atividades que aconteceram durante essa semana. Então, fiquem aí também para participar desse sarau. E é isso, bom filme e curtam aí o resto das apresentações desse último dia. Até a hora. E é isso, bom filme e curtam aí o resto das apresentações desse último dia. E é isso, bom filme e curtam aí. E é isso, bom filme e curtam aí. Mário Kondrath é um dos maiores conhecedores de aves amazônicas do mundo. Trabalha no INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu nunca vou esquecer o dia que eu consegui esse mapa. Eu colecionava as cartas topográficas de toda a Amazônia e a maior parte é toda terra baixa, né? Mas essa carta especificamente pega a região de divisa onde tem as maiores serras. E de repente ressaltou aos meus olhos esse conjuntinho de picos amarelos, né? Acima de mil metros, afastado do restante das serras. Gente, que lugar é esse que eu nunca nem tinha ouvido falar? É como se a gente tivesse descoberto uma ilha nova no meio do mar. Se tornou um sonho conhecer e estudar a Serra da Amazônia. Essa é a Serra da Amazônia. A ideia é tentar estudar diferentes altitudes, desde lá embaixo. Aí subindo em direção aos picos mais altos por aqui, por volta de mil metros de altitude. E perto desse pico de mil setecentos metros, que é dentro da área do exército. É, isso aí é um pesadelo de logística. Fazer esse povo todo chegar lá em cima com todo o seu equipamento, com comida e material para passar aí um bom tempo, né? Para valer a pena ficar trabalhando em cima dessa área. Vai ser complicado isso. Fazer isso por água é impossível? Estrada não tem? Pois é, na pista de pouso também não tem. Eu só vejo uma saída. Só há uma chance dessa empreitada dar certo. Pedir apoio ao CMA, Comando Militar da Amazônia. O CMA é responsável pela segurança e vigilância de 9.925 quilômetros de fronteiras na Amazônia. Ok, equipe de reconhecimento no salto e segurança. Vamos fazer uma expedição Onde a gente fica acampado Dez dias em cada um de três pontos Então o primeiro ponto É uma altitude relativamente baixa Depois no meio E mais alta na serra Então cada lugar tem que ter As mesmas condições adequadas Para ficar dez dias acampado Tem que ter água E tem que ter um terreno plano suficiente Para poder abrir uma clareira Para poder um futuro pousar o helicóptero Porque a gente vai vir com um monte de gente Um monte de equipamento Pela primeira vez O Exército e os cientistas trabalham em parceria O projeto ProAmazônia Foi criado com o objetivo De desenvolver e pesquisar a nossa floresta A expectativa é que a expedição Ao Parque Nacional da Serra da Mocidade Se torne um marco para a ciência no mundo Eu acho que a única forma Que a gente tem que ver 100% entre esses propósitos Que a gente tem capacidade Para levar 24 passageiros A bordo, sentado, amarrado E uma carga útil Mais ou menos em torno de duas toneladas É uma nave bem adequada Para a nossa missão E eu queria acertar Uma data provável para isso Porque tem uma operação nossa Que já tem as datas fechadas Às vezes a gente não vai ter helicóptero Naquele momento Não, isso a gente ia ser a data Depois de várias reuniões técnicas E de logística A viagem é aprovada Pelo Comando Militar da Amazônia E a data da partida É estipulada Mário terá 30 dias de preparação A sonhada missão Ganha cor E Mário Convida os maiores especialistas Em Amazônia no mundo Para fazer parte de sua equipe Juntam-se a eles Rafael e Carlota Especialistas em mamíferos Rato, Vini e Fernanda Do grupo da Herpetofauna E Alberto Vicentini Da equipe de botânica E o grande prazer De um botânico na Amazônia De um naturalista na Amazônia De um pesquisador Trabalhando na Amazônia Que é a maioria das pessoas Que irão participar Dessa expedição É ir para o mato Conhecer e explorar A diversidade Que é muito desconhecida Na Serra da Mocidade A expectativa de encontrar Espécies que são endêmicas De um lugar que nunca foi explorado Que nunca foi realizado Nenhuma atividade de pesquisa Nessas regiões Então a expectativa é Que encontre alguma coisa Que seja nova para a ciência O que determina se uma espécie É diferente de outra ou não É se ela está isolada Reprodutivamente A oportunidade de ir para a serra Se tornou um estímulo Acima do normal Vários focos de incêndio Surgem na floresta Devido a uma seca incomum Todos os helicópteros do exército Estão sendo utilizados No resgate e auxílio à população Se o tempo não ajudar A missão pode ser cancelada Depois de longos quatro meses de espera Mário recebe uma ligação Eles têm 30 dias Para colocar a expedição Novamente em pé Se alguém falasse para mim Mário, você só tem mais uma expedição Na sua carreira Você pode ir para onde você quiser Mas vai ser sua última expedição Escolhe Não tenho dúvida nenhuma A minha expedição É Serra da Mocidade A equipe se desloca de Manaus Para a cidade de Caracaraí Que fica a 600 quilômetros de distância Desta pequena base Partirão os helicópteros da expedição A gente vai oito horas de voo Vamos levar um total de 40 pessoas E 3.500 quilos Dividido em quatro levas E a prisão é acabar antes No Corro do Sol A gente está embarcando agora Para 15 pessoas com 500 quilos de material A área foi aberta para o pouso lá Quando a gente chegar lá A gente vai colocar para pousar Desembarcar tudo e voltar A previsão de cada leva Dessas quatro é de duas horas de voo Perfeito Vai dar certo Até o final do dia Até o final do dia Coloque o meu pessoal todo Por favor Boa viagem A área está com a gente Lá e vocês para lá Obrigadão Nós não vamos desligar o motor Da aeronave Vamos continuar girando Para isso Vai ter que ter um trabalho em equipe Para desembarcar E embarcar o material Em qualquer situação Na missão A partir de agora Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí A primeira equipe em barco leva consigo a esperança de encontrar novas espécies e a euforia de pisar pela primeira vez em uma área intocada. Mais 35 minutos, vamos estar com a Serra da Mocidade no visual. Doutor, vai se observar as nossas três horas da Serra da Mocidade. Ela está se apresentando na sua direção. É muito lindo isso aí. . . . . Música 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 Chegou o Marquinhos Chegou 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 Música Música Uma equipe de apoio do Exército e do IMPA passou 11 dias abrindo clareiras e trilhas e montando as estruturas onde os cientistas irão ficar por 30 dias Música Chegamos Finalmente Anos de sonhar Mais que um ano de planejamento As últimas semanas loucas assim com mudanças de plano, ajustes, compras, checagem de listas Agora todo mundo entendendo que nós estamos na Serra da Mocidade a 600 metros de altitude E vamos começar Começar a procurar bicho e planta É um momento de bastante expectativa Foram muitos anos de expectativa até chegar aqui Onde nenhum outro cientista jamais esteve Música 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 Isso aí é um cedro, parece vermelho. Aqui é perfeitamente provável que nunca pousou um ser humano aqui antes. O pássaro está mostrando uma curiosidade de quem nunca viu gente. As primeiras coletas acontecem imediatamente, mesmo antes do segundo grupo chegar. É um... Totalmente adaptado à água, né? São livros. Está bem? As espécies têm. Uma. Um esticador. Uma. Oito horas depois, o helicóptero faz seu último pouso na Serra da Mocidade. Ele só voltará daqui a dez dias para transportar a equipe para a próxima base. A equipe está totalmente isolada em uma área desconhecida. A gente tem equipes de seis diferentes grupos de animais e plantas, né? A gente tem aves, mamíferos, herpetofauna, né? Repteis e anfíbios. Peixes, invertebrados, que são insetos, etc. E plantas de vários tipos, inclusive fungos que não são exatamente plantas. Todo mundo veio com certas expectativas e quer executar seu trabalho. Nós temos que trabalhar no coletivo. Estamos aonde? Chegamos! O. 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 Olha aí. Só uma cobra dormideira, imantor de senkua. É provavelmente a cobra com o menor diâmetro do mundo. A cobra mais esbia do mundo. É um animal totalmente inofensivo. O comportamento de defesa dela é descarga cloacal, é uma defesa química. Ela libera uma mistura de fezes e feromônios pela cloaca. E a ideia é que o cheiro fétido dessa substância espante o predador. Aqui eu já consigo sentir na minha mão, ela já fez a descarga para colocar. É um cheiro bem forte. Um anólis fuscorato, um lagartinho, agora está com o corpo bem frio, por isso foi bem tranquilo chegar e pegar. E aí, olha aqui, que bicho lindo. Uau, fantástico. Possivelmente é uma espécie nova. Isso é muito possivelmente uma perereca de vidro. Ela tem esse nome porque esses animais têm a região ventral, a barriga muito transparente, de modo que a gente consegue enxergar os órgãos. Potencialmente pode ser uma espécie não descrita, mas a gente só vai poder confirmar quando a gente levar para o laboratório e analisar caracteres morfológicos e moleculares. preparados? Uhum. Segurou? Segurei. Nossa, é um comportamento bem defensivo, bem comum em víboras. Ela vibra a cauda. A área, o povo não vai saber não. Aqui a gente encontrou uma surococú pico de jaca, ela é a maior víbora das Américas. Ela tem um veneno que mistura neurotoxinas, um veneno que age no sistema nervoso central, mas também um veneno proteolítico, que destrói o tecido muscular, epitelial, e também é um veneno hemolítico que destrói células do sangue. Então, uma picada pode causar um estrago grande e frequentemente eleva à morte. bom dia. Bom dia, Como procedimento padrão, faz uma série de medidas, né? Da morfologia, o tamanho, o peso dos animais. Em algumas circunstâncias a gente consegue dizer quem é mágico, quem é fêmea. Mais ou menos esse é o processamento que a gente está fazendo agora. É bonito demais esse pico aqui. É um macho. Cada espécie é catalogada e identificada com o mundo, exatamente como é feito no laboratório do hino. O armazenamento tem que ser feito com muito cuidado para preservar o material e para que ele possa ficar séculos à disposição da ciência. Essa trilha, ela está passando por vários ambientes diferentes, que são mais próximos de água, ou alguns mais elevados, que é justamente para tentar maximizar as potenciais espécies que a gente vem a capturar aqui. A gente espera encontrar roedores e marsupiais, talvez aí uns oito gêneros, com sorte, né? É o grupo que carrega mais tralha e tem que ter um dos menores sucessos de captura. Distribuir gaiola no mato, ratoeira, abrir fit, demanda uma energia grande. Eu montei o ponto anterior, então vamos apertar o passo, porque já está perto da hora do almoço, senão a gente não vai conseguir terminar hoje. Eu coloquei a gaiola lá no chão, do lado de cá. Do lado de cá? Do lado de cá. Tá. Aí eu vou, você vai instalar essa no alto? Pode ser. Então eu vou instalar a ratoeira ali no chão, para aquele lado de lá. Tá. Eu sou biólogo, eu trabalho com biologia evolutiva e biogeografia, eu estudo roedores e marsupiais. Sempre gostei de florestas, eu venho para o Amazonas desde cedo, desde molequinho, que minha mãe é amazonense. Por isso que eu virei, que eu virei. A equipe sabe que, enquanto monta as armadilhas, está sendo observada por dezenas de pequenos mamíferos escondidos. A curiosidade na floresta é mútua. Então a gente está espalhando essas armadilhas a cada 20 metros, mais ou menos. As armadilhas elas ficam abertas durante sete noites, um pouco mais, um pouco menos, dependendo dos dias que a gente conseguir deixá-las no campo. Olha, tem um bichinho aí. Isso aqui é uma espécie de beija-flor, chama feitones superciliosos. Beija-flor vive uma vida em alta velocidade, batimentos de coração centenas por minuto, batimento de asa, vários por segundo. vive chupando néctar, bico feito para penetrar a flor e chupar néctar, mas também ninguém vive só de suquinho e açúcar. Então, de manhã, todo dia os beija-flores catam insetos em teias de aranha, para suplementar a dieta. Roberta e Ramiro ajudam Mário na pesquisa e fazem exames para detectar peculiaridades de pássaros que habitam a serra. O pipira vermelha é uma ave que se alimenta de frutos. A cor de sua belíssima plumagem muda conforme o ângulo da luz. Agora a gente vai fazer o procedimento de tirada de sangue desse bicho. A coreta de sangue é feita para posteriores análises genéticas em laboratório. Opa, tá bom, bora ver. Em seu primeiro dia, Mário cataloga várias espécies da região, mas ainda não encontra um novo tipo de pássaro. Olha só. Olha só. A hora da região é feita para paletá-los. A armadilha tem um frasco coletor, e o frasco coletor é transparente em cima, onde entra a incidência de luz, então quando os insetos estão dentro das armadilhas, tem a tendência de subir. Desde criança, 10 anos de idade, eu já coletava os meus primeiros insetos, e por coincidência alguns anos depois, fui visitar o IMPA, levando a minha coleção entomológica, estou lá até hoje, estão catalogadas aproximadamente mais de um milhão de espécies de insetos no mundo inteiro, isso é um número astronômico, fora as outras espécies que estão desconhecidas, precisam ser catalogadas, precisam ser estudadas, e um ambiente de floresta tropical, como este aqui na Serra da Mocidade, é um laboratório vivo, que precisa ser estudado, precisa ser reconhecido, para nós sabermos que riqueza nós temos aqui. Música Esse é um artibus obscuros, é um mercego frugívoro, ele se alimenta de frutos, então uma das principais funções dessa espécie é a manutenção do reflorestamento, com essa dispersão de sementes que ele faz através da alimentação dele. A asa dele é igualzinho ao nosso membro, aqui nós temos o braço, antebraço, os ossos da palma da mão e os dígitos dele, polegar, indicador, dedo médio, anelar e dedo mínimo. A ausência de pelos ao redor da mama, quer dizer que ela está amamentando. Entre as criaturas de hábitos noturnos, as que causam mais medo no imaginário popular são os morcegos. Música 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 Obrigado. 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 A equipe não esperava ficar tanto tempo longe do acampamento. Mesmo sem comida, o grupo decide continuar a pesquisa. Pouco a pouco, todos estabelecem suas rotinas e o acampamento vira uma espécie de casa. Mário não encontrou nenhuma categoria nova de pássaros. E sair da Serra da Mocidade sem nenhuma descoberta será frustrante. Encontrar um pássaro jamais descrito pela ciência é o desafio mais difícil de toda expedição e é tão raro que pode ser comparado com ganhar na loteria. A equipe do Alberto tem uma missão bem complicada. O escalador José Adailton tem que subir na Copa das Árvores para coletar flores e frutas, que só assim conseguirão identificar a espécie. que você pode subir na Copa das Árvores para solucionar um salão de limão. A gente vai lá, Alberto. Como se Algebriu, tu deus, vamos lá. Eu vou te levar mais um pouco. A gente vai lá, Alberto. A gente vai lá, Alberto. A gente vai lá, Alberto. E essa é uma sloânea, gênero sloânea E é um grupo bem pouco conhecido Tem muita coisa nova por aí desse grupo A gente não sabe o que é isso aqui ainda E ela tem uns frutinhos pequenininhos Cheios de espinhos assim, parece um pouco urucu, né? A gente não sabe o que é isso aqui Provavelmente isso é de uma espécie nova Ele tem a narizadeira pitoral, bem alongada Pra se agarrar nas pedras, né? E além disso, ele tem a boca bem ventral Ele usa pra raspar pedra alta Não estava meio agachável Não vai ter uma dedicação parecida Essas espécies que a gente acabou de pegar É um tipo de charuto Ele faz parte de uma família chamada Parodontide São charutinhos que vivem exclusivamente corredeiras e água rápida Ele tem uma boca inferior E ele se alimenta raspando pedral Então ele só ocorre basicamente em lugares com água corrente E em pedrais que tenham algas pra ele raspar E o colorido dele não é muito parecido com as outras espécies Então pelo colorido e pelo ambiente que nunca foi coletado Provavelmente seja uma espécie nova O que é? Vai pulando a cabeça mesmo. Cuidado, Paulo. Cuidado, Paulo. Cuidado de tecido para a futura análise de DNA. Podemos fazer com o patrômetro. 71,50. 47,5 cm, diâmetro 28,4 cm. Pode ser cá. Já, Guzada? Pode ser cá. Três dias atrás, a gente estava aqui pelo Pia. E a gente pensou que tinha dois indivíduos aqui de jacaré e o Pacu. Daí nós tentamos capturar, não tivemos sucesso. E hoje a gente voltou de novo com o auxílio dos caiaques. E conseguimos capturar uma fêmea na mais direita aqui do rio Pacu. E é isso. Amanhã tem mais. As equipes seguem estudando intensamente. Vini, incansável em sua busca, sai sozinho para tentar otimizar ao máximo o tempo que permanecerá na serra. Mas, no meio do caminho, ele percebe que algo não vai muito bem. Um pouquinho só de frio. Uma alergia no corpo. Tudo bem, Vini? Está aparecendo. Pode ser um processo alérgico do anti-inflamatório. Pode ser. Assim como novas espécies, pode existir também doenças desconhecidas na floresta. Dr. Malcom, especialista em resgate em áreas remotas, receita repouso e mantém Vini em observação. Não há nada o que fazer no momento, a não ser acompanhar a evolução do quadro. Não há nada o que fazer no momento. Não há nada o que fazer no momento. Os estudiosos de mamíferos instalam mais armadilhas. Como os animais vivem muito dispersos, o sucesso de captura é baixo, menos de 3%. Aqui está meio ruim de cipó. Vou dar uma capinhada ali para trás e ver se você encontra alguma coisa. Abrir, vou lavar e vou ver o estrago que foi feito. Quer que eu tire ali antes? Não, não tem como tirar. É? Você vai ter que cortar. Jura? Sério? Deixa eu tentar rapidão, doutor. Deixa eu tentar, porque vai inchar isso. Ah, cara, ponta filha. Tá, ok. Pronto. Desculpa. Ah, foi burrado. A gente estava atrás de uma cobra, ela se tocou num buraquinho. E aí foi nessa que eu dei um corte, assim, para o lado. Acho que pegou bem de jeito, já levantando essa tampinha do dedo. Tô com uma lesão no tendão. Acho que é de um cirurgião de mão. Em Manaus, você tem cirurgião de mão? Com certeza. É que ele vai ficar com a sequela se a gente não conseguir removê-lo para o cirurgião de mão nas próximas horas. O que significou a final da inspecção para mim? Ele tem que ir para Manaus, senão ele vai perder o movimento da mão. Ele já manifestou de mim, poder de mim, onde você vai passar para as outras pessoas? A gente não sabe. Entendeu? E se der uma zica nos outros? Se os caras vão bater e voltar amanhã, eu vou e faço exame. Se for merda, o cara vai ficar. Eu vou voltar de novo. O que é que guardou? As pessoas só cheiam de opinião. Ah, é isso que não tem resso. Aí a gente está aguardando para a remoção, porque parece que vai precisar de uma microcirurgia, porque deu um talho bobo, assim, mas foi bem certeiro no tendão. Helicóptero, chamando o réplico. Atenção se instala entre os pesquisadores. Rafael precisa que o leve até a Boa Vista em poucas horas. Vini, sob orientação do médico da equipe, aproveita a carona para melhor entender o que está acontecendo com o seu corpo. Todos estão a princípios. A gente está agora filtrando ele para a Boa Vista. Lá ele vai embarcar no avião para Manaus. O cirurgião já foi contabilizado lá. Vai fazer a cirurgia dele em Manaus para poder levantar com o movimento dos dedos à mão. Maurício, obrigadão, cara. Obrigado, boa sorte lá. Valeu. Falou. Agora eu vou fazer o exame, mano. Eu tenho que voltar para a selva. Eu estava com dificuldade de andar. Eu tenho um problema gigantesco com remédio. Eu não detesto tomar remédio, sabe? Eu não gosto de tomar remédio. Eu não gosto de tomar remédio. o que é que a Rafael colocou. Apesar de não saber exatamente onde estão localizadas. Será que a gente nem decorou onde estão as gaiolas ainda? Não, não, não. E é enorme, eu esperava aqui bicho menor. Bem grande mesmo. É enorme. Ele é um marsupial, ele é um gambá brasileiro que é primo dos cangurus australianos. Os cangurus, eles são chamados marsupiais porque eles têm uma bolsa onde eles levam os filhotes, que se chama marsupio. Esse gambazinho não tem essa bolsa. As tetinhas, elas ficam em forma de círculo. Os filhotinhos, os embriõezinhos, ficam grudados nessas tetinhas. Oi Maurício, tudo bem? Eu acabei de chegar aqui no quarto, a cirurgia transcorreu tudo bem. Mando um abraço para todos. Muito bom. Muito bom. Depois de horas explorando uma cachoeira distante do acampamento, alguns pesquisadores trouxeram um presente para a equipe da ERPETA. Os cientistas acreditam estar diante de uma nova espécie. Qual que é o seu sobrenome? Pujisaki. Então, Ana Molo Grossi, Pujisaki vai vir. Pujisaki. Ana Molo Grossi, Pujisaki. Possivelmente pode ser até endêmica nessa terra da Macedéia. É microendêmica. Você viu aí? Olha aí. Lá é muito bom. Uma hora de remada e três e meia de pernada. Andando. Ah, foi? Tinha cachoeira aqui, assim, a gente ia correndo uma água entre as folhas. Aí ele estava no meio das folhas. A gente pisava na folha e ele saía pulando, assim, no pedral, né? Você via os bichos pulando. É. Às vezes tinham dois, três. É. Foi fácil, não tem tanta dificuldade. Sem dúvida, a gente vai lá, né? Vamos lá, sim. É a noite de hoje, que é a noite da lua cheia. E... Então, aproveitem, cortam. Vamos a... Uivar. Uivar para a lua. Hoje é o último dia que a equipe vai ficar na altitude de 600 metros. Rato e Juruna encaram cinco horas de navegação. Precisa encontrar outros exemplares do sapo descoberto no dia anterior. Essa é a única maneira de comprovar que é uma nova espécie. Onde a nova espécie de sapo foi avistada, a gente está a menos de 300 metros. Se a gente conseguir coletar três ou quatro indivíduos, já pode-se considerar que essa expedição teve sucesso. E foi um bicho aqui bacana. Que bicho bonito, hein, Juruna? Essa é um imago. É a fase intermediária entre o girino e o sapo adulto. Talvez seja um imago da espécie nova que a gente está procurando. Olha o tamanho. O rato encontrou vários tipos de sapo, mas não o que motivou a busca. Mas sem água, né? E o vinho entrou, começou a pisar e viu os bichinhos saindo. Aí é nó, Amanda. Isso aí é a sentação? Parece ser a mesma. É, parece ser a mesma isso. Um jovenzinho, mas tem três adultos aqui. Tem outro aqui. Tem outro aqui. E aí, eu, eu, timber. Watch out for flying glass. Then the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout. I've been hit. This is it. This is it. I was walking along, minding my business. When love came and hit me in the eye. Flash. Bam. Alakazam. Out of an orange colored purple stripe. Pretty green polka dot sky. Flash. Bam. Alakazam. E aí, tá acabando a primeira fase. Estamos aqui, desarmando o acampamento, indo para a base 2. Depois de 12 dias intensos de trabalho, é chegada a hora de deixar essa região da Serra da Mocidade. As descobertas feitas até aqui são consideráveis, mas não totalmente satisfatórias. Para alguns cientistas, a expedição acaba aqui. Para outros, ela vai continuar em outra altitude. E para um outro grupo, ela vai começar agora. O tenente-coronel Fábio Costa dá a preocupante informação de que há focos de queimada na floresta, o que pode prejudicar a visibilidade dos pilotos. O exército planeja transportar os cientistas para um local acima de mil metros de altitude em 5 viagens. As primeiras são feitas com sucesso. E os cientistas começam a mandar um novo acampamento. Aqui no meio da Serra da Mocidade, o pombo correio veio. Olha o que é o pombo correio. Trouxe cartinha, né? Para o bebê, para o papai. Está aqui. Nós estamos agora em direção de Caracaraí para a Serra da Mocidade, o base de 1, onde estão estruturados ali a equipe de sentidos e pesquisa. O que se torna desastreador na saída para a Serra é que a mistura de selva com a Serra. A gente já viu uma pequena cobertura de luvas ali na parte alta da Serra e muita fumaça. Estamos aqui aguardando a última perna do exército. por levar o pessoal do acampamento. A gente está abandonado. E pelo visto, eles não vão resgatar a gente hoje. O Roraima está em chamas. Tem muita fumaça aí. E o horário já passou. Tchau. 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 Chegando à base, avisa um Fabrício, especialista em primatas, que corre ao encontro desses animais. Fabrício sabe que achar uma nova espécie de primatas é praticamente impossível. É uma família numerosa de macacos-aranha de barriga branca. Uma espécie catalogada, mas muito rara e, infelizmente, com grande risco de extinção. Provavelmente esses animais nunca tiveram contato com homens. O comportamento deles é tão dócil. Eles ficam mais curiosos que nós, por tudo que pareça. Isso é uma coisa legal, porque aqui é algo bastante conservado. Mantém as populações saudáveis. Para ter uma visualização até fácil. Que geralmente esses animais, muitas vezes, você nem visualiza. Você só escuta uma localização, um som e eles saem. Esses animais são originários da América do Sul. Mas não há um mapa com a descrição exata da área que ocupam. Justamente pela dificuldade de localizá-los. Encontrar animais como estes em uma expedição é de grande importância para a ciência e para o mundo. E reforça a urgência de preservar locais intactos, como a Serra da Mucidade. Pessoal, está começando a nossa reunião. Eu queria falar a coisa mais importante que eu queria que a gente discutisse como em plenário, sei lá como é que diz. É o lance do pico. Hoje me caiu a ficha que é muito trampo para quem está fazendo uma pesquisa. Porque fazer meio capenga e distrair ou desviar esforços do acampamento da base 2 para a etapa 3 parece um caminho para meio termo e nada muito bom. Então a minha proposta é que o Thiago continue até onde ele quiser ou sentir que vale a pena tentando abrir. Se tiver possibilidade, se o Thiago conseguir chegar lá, quem tiver afim de aproveitar, aproveita. A gente tem uns dois dias a mais do que planejado. Então a gente vai ter oportunidade de fazer esse tipo de coisa mais e mais como um suplemento. É preciso estudar com mais cuidado ainda a nova área que vão explorar. Thiago, ornitólogo e coordenador da logística da expedição, só tem essas fotos aéreas como pista para descobrir uma maneira segura de acessar o Cume. A gente vai passar para o Cume. A gente vai passar a gente pra chegar aqui, mas aqui eu não vou passar aqui pra ver aqui. Ele vai ficar rodando lá e aqui eu fico rodando igual ele, querido. Sando deoffsa ... ... ... É engraçado, as pessoas falam muito em observação de pássaros, que, na verdade, quem faz o levantamento de aves está fazendo um trabalho auditivo. Você não vê quase nada de pássaros, você escuta, a gente é ouvinte de pássaros. Está ouvindo isso aí? Esse é o sabiá preto. É um sabiá bem diferente, que os que têm nas terras baixas é menor, todo preto, com perna amarela, bico amarelo, olho clarinho. E tem esse canto doido, assim, que é mimético, imita os sons de outros pássaros da mata. Então, é quase um levantamento próprio das outras espécies que estão aqui. E é a trilha sonora dessa floresta. O sabiá preto, araponga e o vento constante. Isso é o dançador de crista. Pipra Cornuta, ou Cerato Pipra Cornuta. Bicho maravilhoso, né? Um macho pretão, com capacete vermelho, com dois chifres. E a fêmea é aquela coisa parda, aliás, parecida com todas as outras espécies de Pipra. Quase todas iguais as fêmeas. Mas o que diferencia é o macho e o jeito que ele corteja a fêmea. Ele sobe num galho fino do lado dele, desce do galho, bate na cara dela com o rabo, fazendo barulho com a asa, sobe de novo, desce, escorregando. Parece aquele moonwalk do Michael Jackson, né? Escorregando, sem nem mexer as pernas direito. E isso, a gente acredita, atiça ela ao ponto de querer copular com ele. Cada um, né? Cada pássaro no seu galho. Já nos anos 50, os ornitólogos acreditavam que as aves eram totalmente conhecidas pela ciência. Encontrar uma nova espécie de pássaros é o maior desafio dessa expedição e o grande desafio de Mario. Encontrar uma nova espécie. A equipe de pequenos mamíferos ganha dois pesquisadores para ajudar com a exploração, Ivan e Victor. Eles usam uma outra estratégia para registrar mamíferos. A busca ativa. Procuram espécies analisando vestígios em tocas, ocos de árvores ou sobre troncos caídos. É uma investigação minuciosa. Os cientistas encontram gambais dos gêneros de delfis, popularmente chamados de mucuras. São típicos de terras baixas, mas esses parecem bem adaptados a regiões de altitude. Esses marsupiais têm hábitos noturnos e se alimentam principalmente de frutas e insetos. Os metakiros, da mesma família do de delfis, têm praticamente a mesma dieta e também são encontrados em matas intocadas. Eles se diferenciam por serem mais ariscos, nervosos e solitários. Esse gênero de animais é comum na Amazônia, mas a espécie não. E é por isso que os biólogos acreditam estar em frente a uma nova espécie para a ciência. Os fungos constituem um reino à parte. Não são considerados vegetais por uma razão muito simples. Não fazem fotossíntese. Também não são animais porque não se reproduzem, nem se alimentam como eles. Em sua maioria, são decompositores. Em alguns casos, se alimentam de outros seres vivos. Olha que beleza. Eu realmente tenho alguma experiência na Amazônia e nunca vi. Um melo bem diferente. Está na base dessa árvore aqui. Provavelmente uma espécie ectomico-rísica, que o fungo faz uma associação com a árvore e ele é responsável pela passagem de nutrientes para as plantas, principalmente nitrogênio e fósforo, em troca de carbono. Parentes dos fungos que ocorrem na Europa, como o portine, que é um fungo comestível altamente apreciado na gastronomia. E os fungos têm uma importância muito grande para o funcionamento das florestas. Na verdade, a gente vê essa exuberância toda da floresta, mas a gente esquece que, sem os fungos, as plantas nunca conseguiriam se manter vivas e absorver nutrientes e decompor, porque os fungos são os principais recicladores de matéria orgânica vegetal aqui na floresta, no mundo todo, na verdade. Além de gravar o canto dos pássaros, Mário também os reproduz como chamariz. Usa todos os recursos tecnológicos possíveis. Se depara com um pássaro raro, é o Tovacuçu. Somente encontrado nas Serras da Venezuela, esse é o primeiro registro para o Brasil. A equipe de pássaros começa a ter sorte. Durante o deslocamento da base 1 para a base 2, os cientistas avistaram uma impressionante cachoeira. Segundo os dados apresentados pelo GPS, eles calculam que ela fique cerca de 2 quilômetros do acampamento. Pegamos, rapaziada! Aqui já tem 2 espécies novas de cascudo, e mais uma espécie de candiru. É parecida com o que a gente coletou nas outras duas drenagens, mas é uma terceira espécie mesmo, diferente e nova também. Vai ser muito legal para a gente comparar as cabeceiras dos rios e saber qual a origem desses peixes. Certamente vai ser um dos prêmios dessa expedição. O incansável Mário tem uma surpresa incrível. O sabiazinho de bico-laranja nunca tinha sido avistado no Brasil. Isolado há 300 mil anos, está em processo de mutação para se tornar uma nova espécie. Às vezes eu acho que é assim mesmo. Que porra! que porra! Que porra! Que porra! Renata e Alexandre, especialistas em répteis, se deparam com um dos animais mais minéticos da selva amazônica. Se trata de uma jararaca verde. Uma das serpentes venenosas mais raras de se encontrar na natureza. Com uma coloração que se confunde às folhas, suas vítimas não percebem a sua presença. As jararacas verdes são essencialmente noturnas. Suas pupilas verticais aumentam a profundidade de campo em situações de pouca luz. Os nervos óticos são ligados a um sistema de percepção térmica. Na manhã seguinte, Thiago e Juruna se arriscam na mata, abrindo a floresta para chegar ao topo da montanha. O que você achou dessa área aqui? Uma excelente área para nós armarmos essa armadilha luminosa. Já está chegando o bicho aqui, olha. O que será esse aqui? A medida que vai escurecendo, determinados grupos de insetos vão chegando. E aí pela madrugada, chegam outros grupos de insetos. Está ficando divertido agora, hein? Nessas quatro caixas, aproximadamente, de 30 a 40 espécies novas. Com toda certeza. Com toda certeza. A medida que o material for sendo analisado, trabalhado, novas publicações são feitas, batizando esses animais. E nós temos trabalho aí para 100 anos. Fazer uma coleta com essa quantidade de armadilhas que nós estamos colocando, a captura de invertebrados é enorme. 100 mil, 150 mil, dependendo da quantidade disso que você passa em campo, obviamente. E as florestas tropicais do mundo, elas estão sendo ameaçadas. E muitos desses insetos estão simplesmente desaparecendo, sem que a comunidade científica conheça as substâncias que eles produzem. Não sabem sequer o nome. Muitos insetos foram coletados. Entre eles, o raríssimo besouro Hércules. Em 30 anos de pesquisa, essa é a primeira vez que os biólogos da expedição têm o privilégio de observar esses bichos tão especiais na natureza. Mais inusitado ainda é testemunhar o ritual de acasalamento dessa espécie. Do acasalamento, nascem larvas que se transformam em pulpas ou crisálidas e cerca de 700 dias depois, tornam-se indivíduos adultos. O nome Hércules vem de sua força descomunal. Esse invertebrado pode erguer cerca de 850 vezes o peso do seu próprio corpo. É como se um homem de 70 quilos conseguisse levantar um dos helicópteros usados na expedição. Os machos podem chegar a até 18 centímetros, sendo que metade desse tamanho corresponde aos chifres usados como armas para derrubar o oponente na luta por uma fêmea. Tiago, o Juruno e a equipe avançam bastante na abertura da trilha até o pico da Serra da Mocidade. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? nunca vi cara, é uma foto não, peraí, peraí que eu vou te dar uma foto segura, segura nunca tinha visto essa graça cara, o que aconteceu aqui? nossa não conheço esse bicho que bacana não tem pra cá não quando eu vi logo eu achava que era o Monasa Monasa? não, nada a ver não, isso aqui não tem no Brasil não tem nenhum outro Tepui nenhuma montanha perto aqui isso sugere pra gente que pode ser uma espécie nova não é esperado pra gente ter esse legniche com essas características aqui não parabéns eu queria que fosse eu filho da puta é a ave da viagem o pássaro da expedição a verdade gente aqui foi um momento muito emocionante enquanto ele veio falar a primeira vez os ornitólogos calculam que a ave esteja isolada há um milhão e meio de anos tempo suficiente para que uma espécie se diferencie da outra o que será que é a praça? e aí a capitã da Depois de quase oito horas de jornada Eles alcançam o topo da montanha Os cientistas ficam maravilhados Com a beleza do lugar Onde nenhum outro cientista esteve É mágico Ô Mário, acho que tem uma sapotássia aqui Cara, realmente é coisa nova Eu não conheço outro grupo Com esse tipo de folha Com esse tipo de flor Com látex saindo aqui Isso é coisa nova mesmo Olha a quantidade de escame Eu não conheço nada igual a isso Nada, nada Eu nunca vi nada igual a isso Espécie nova Começa a escurecer na mar E os pesquisadores decidem não descer No dia seguinte O desejo é ficar mais dias no pico Mas sem água, isso é impossível Vamos tomar um banho de lágrimas Não tem quase nada de frio Vamos fazer um levantamento Tudo que a gente tem aqui Desde lá de baixo, na base 1 A gente veio coletando várias espécies disso Eu nunca vi uma floresta com tanta Eleucarpácia como aqui na mocidade Tem essa potássia nova Essa que está no saquinho aqui Olha, isso daqui é a infrutecência Que geralmente é comida de morcego Que dispersa essa planta Está nublado aqui Chovendo não forte Mas está garoando bem agora O tempo está fechado Aí a gente queria saber Com essas condições Se a aeronave tem condições de chegar aqui O exército comunica Que a chuva forte Pode durar vários dias E os helicópteros Não poderão fazer o resgate Em segurança A dia retirada do pessoal Por tempo indeterminado Hoje a gente esperava Que buscasse a gente Ainda bem que a gente Não estava com toda a tralha Amontoada lá na clareira Esperando o helicóptero chegar Não vieram buscar a gente Nos próximos dois, três dias Vamos passar fome Aproveitando o atraso Dos helicópteros Várias equipes partem Em busca da conquista do pico Chegamos ao cume Ferra Planeta, água Serra Planeta, água Sucesso total Sucesso total Viemos bem, hein, Justin? Muito bem Eu falei que valeu Cada molécula de ATP O esforço Para chegar aqui Valeu 3 horas e 1740 metros Esse é o alto do cume Não tem mais para onde subir agora Isso aqui é Acho que é a coisa mais diferente Que eu já vi na vida inteira Assim, em termos de bioma Vegetação É uma loucura isso, cara Incrível, incrível É um dos lugares mais bonitos Com certeza Que eu já vi na vida Assim Olha, tem as nossas formigas aqui A 1.740 metros de altitude Aranhas Material muito bom Bom, se trata de um sapo De um grupo de espécies diurnas Pelas características do ambiente Que a gente está aqui Pode se tratar de uma espécie nova É assim que se faz ciência, gente Isso aqui, ó Baixão Serra Enquanto fazia pesquisa de campo Renata foi picada por uma abelha Que teve uma forte reação alérgica A bióloga começa a sentir os primeiros sintomas De que algo estava errado ainda no alto da montanha Se ela tiver um edema de glote Ou um choque anafilático Sem um atendimento de urgência O pior pode acontecer É uma corrida contra o tempo A pé Com uma paciente Sem boas condições físicas Segurando as agulhas Não são nem feitas O oxigênio não vale a pena Porque o oxigênio não seja necessário Canatinha Com a sua mão direita Pega o negócio e bebe Por favor Tem um bolo aqui pra você beber Ela não está com o oxigênio Eu vou colocar na sua boca, tá? Se tiver que não, está abrindo a boca, tá? Glicose Maurício, dentro da bolsa Tem uns paradrapo Se não estiver de um lado, está do outro lado Foi Tira a bota dela aqui Não, tira a bota Deixa a bota Deixa a bota Está melhorando 11 por 7, Renatinha Essa hiperventilação ajuda A diminuir a... A diminuir a... Mas isso aí que serve de conta Ó, não tem estridor laríngea A respiração está boa A pressão está boa Na verdade agora o susto passou Ela foi tratada Não está mais um choque anafilático Essa é uma abelha social Chama Bombos Ela é bem tóxica, né? Extremamente agressiva Vive em colônias bem numerosas De fato foi um azar Ter encontrado esse bicho Provavelmente ela pôs a mão perto do ninho É a hora que fique claro Eles não atacam Eles se defendem Se chegou perto do ninho Eles vão defender mesmo Você está fora de perigo já Pode ficar cegado Que bom que você reagiu bem Obrigada A notícia de que o helicóptero vai chegar no próximo dia É recebida com alegria por todos Na bagagem Levam resultados excelentes Mais de 1.500 espécies documentadas 95 novos registros para o Brasil E ao menos 80 novas espécies para a ciência A notícia de que o helicóptero vai chegar no próximo dia A notícia de que o helicóptero vai chegar no próximo dia A notícia de que o helicóptero vai chegar no próximo dia A notícia de que emisi A notícia de que o helicóptero vai chegar no próximo dia O que é isso? 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 O que é isso?